Muito bom dia, boa tarde, boa noite pessoal do canal BR Vlogs, tudo bem com vocês? Olha só a qualidade da água, olha bem, ó Você tá conseguindo ver as pedras, tá vendo? Eu tô filmando com o celular, aí eu tô a uns 3 a 4 metros de distância mais ou menos aqui, ó Olha a qualidade dessa água, olha a paisagem, ó A gente continua aqui dentro do parque em Lugano pra mostrar pra vocês Esse lugar espetacular, maravilhoso que é Lugano Infelizmente, tem os pontos negativos também Só que isso daí é assunto pra outro vídeo Mas os pontos negativos não são algo que afeta diretamente a qualidade de vida, entendeu? Afeta sim e não, mas só que são coisas assim, de pessoas que observam muito como eu, entendeu? Já tô acostumado com aquele ritmo de Inglaterra, entendeu? Mas assim, de uma maneira geral, é um lugar maravilhoso, tá? Eu aconselho muito a pessoa que queira vir pra cá passear Pra morar, aí já tem que ter um objetivo de vida, já tem que ter um planejamento bem estruturado Porque é Suíça, a Suíça não é um país que faz parte da União Europeia A Suíça só faz parte do espaço econômico europeu Não faz parte do Scheng Acho que não, não faz parte do Scheng não Não sei dizer também não, tá? Porque eles não me pedem passaporte aqui, não me pedem nada E assim, de um modo geral, vir pra Suíça qualquer um vem Mas ficar aqui é outra história Vamos ver os bichinhos ali, ó, no lago, ó Tem um que passou numa lancha ali, ó, vazado Olha lá, ó Chegando com a lancha lá no lago, ó Pessoal, só o fato de você ter esse lago aqui e poder ficar aqui à vontade É... Não tem preço, cara Não tem preço Porque o mais que você fale assim Ah, mas custa muito caro as coisas lá em cima Tá bom, mas você compra as coisinhas no supermercado Pega a galerinha aí, se você tiver com família Academia, ó, gratuita, tá vendo? E vem pro parque, vem pro lago Fica aqui, ó Forra um lençolzinho no chão Faz um piquenique com as coisas do supermercado mesmo Fica barato, fica maravilhoso As crianças vão adorar, se você tiver filho Se você tiver com a esposa É um momento totalmente romântico, bonito pra você fazer Tá? Não vai te custar tanto assim como você pensa E essas experiências aqui vão ficar pra sempre, né? Porque olha bem essa paisagem Eu vou... Quando eu acabar de sair das árvores aqui Vocês vão ver Que coisa mais linda essas montanhas aqui em volta E aqui do lago você consegue ter essa Panorâmica real mesmo De como que são as montanhas, entendeu? E é isso, gente A Suíça toda é assim, tá? Mas essa parte em especial Ela é... Ela é melhor Ela é mais bonita Eu vou falar assim pra vocês, tá? Essa parte aqui Ela é muito mais natureza Tem essa pegada italiana Que o italiano ele é um povo Que sabe fazer as coisas, entendeu? Na questão de arquitetura Vamos dizer assim Até um povo nojento Vamos dizer assim, entendeu? Pra essas coisas O italiano é detalhista Então isso ajuda essa região A ser uma região um pouco Mais trabalhada Mais bem pensada, entendeu? E também uma região nova, né? Eu acredito que seja das regiões mais novas Que tem na Suíça Olha bem, ó Novamente a panorâmica do lago, ó Só pra vocês terem noção Quanto que a gente anda Pra fazer esses vídeos Então, ó Se puder Se gostar Se inscreve Curte, compartilha Comenta aí, tá? Dá uma curtida legal Dá, comenta bastante Fala aí Filma pra nós a montanha Gostei disso Mas por que você não filmou aquilo? Entendeu? Isso daí ajuda bastante No engajamento do canal E eu queria agradecer também a vocês Nós já passamos dos mil inscritos Mas infelizmente Eu tô um pouco sem tempo Pra fazer um vídeo dedicado A isso, tá? Mas logo, logo Vai surgir um conteúdo aí Pra agradecer vocês Sobre tudo isso aí, tá? E é isso, gente Olha só A noção que eu queria dar pra vocês É essa, ó Nós chegamos aqui Tá um pouco Tem uma neblinazinha aí Que tá fazendo as coisas A visão da gente Ficar um pouco Meio embaçada Mas, ó Dá pra ter noção De como que é o local, ó Tá vendo, ó Isso tudo aqui É gratuito Você pode falar Que a Suíça é cara Mas isso tudo aqui É gratuito, ó Ó Olha aí, ó Isso tudo é gratuito Pra você, ó Tá vendo? Então não tem desculpa Pra falar que a Suíça é cara Que não dá pra vir na Suíça Porque isso Porque aquilo Porque aquilo Tá vendo? Ah, tem montado Uma pista de skate lá, ó Talvez seja isso Uma competição de skate E tal Pessoal Mais uma vez Eu agradeço a vocês Por tudo, tá? Eu tô aqui Fazendo o meu possível Pra fazer vídeos Pra vocês Pra mostrar conteúdo Pra vocês E se vocês puderem Tá me ajudando aí Compartilhando Mandando vídeo Pra um amigo Mandando vídeo Num grupo de WhatsApp Aí Porque quanto mais Esse canal vai dando Engajamento Vai crescendo Aí vai dando mais Sei lá Ânimo Pra gente fazer os vídeos E depois também Quem sabe Ganhar alguma coisinha Com isso Pra investir no próprio canal Tá bom? Mas a intenção aqui É mostrar a região Pra vocês É mostrar os lugares Onde eu passo, tá? Escreve, curte Compartilha Comenta Deixe uma sugestão De vídeos aí E como eu sempre digo Pra vocês Sejam felizes Tchau, tchau